Fala aí galera, beleza mano? Aqui tá falando é o Stroyter, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo Dessa vez eu tô trazendo aí, como eu prometi né, a gameplay com a WM Red Dragon Eu prometi no vídeo passado que se o vídeo passado tivesse chegado, eu prometi no vídeo passado que se o vídeo passado... Nossa mano, mas tudo bem, vamos lá Eu prometi que se o vídeo passado tivesse chegado a 350 likes, a próxima gameplay eu ia trazer aí com a WM Red Dragon E cara, eu fiquei muito satisfeito, chegou mano a 520, a última vez que eu olhei tava 523 Então muito obrigado aí a galera que deixou teu like lá E como eu prometi né cara, eu tô trazendo aí a gameplay com ela E antes de qualquer coisa aqui, já vou dar outra proposta aqui a vocês Como vocês acompanharam no vídeo da Outono, eu falei que queria fazer tipo uma espécie de armas iguais Como por exemplo a WM Red Dragon, AK Red Dragon E a próxima gameplay eu vou fazer da AK Red Dragon mano Agora só se essa gameplay passar os 350 likes Então deixa teu like aí mano, que próxima gameplay eu trago aí A gameplay da AK Red Dragon Só lembrando, próxima gameplay né, o próximo vídeo Mas talvez eu possa trazer o próximo vídeo, talvez mano, talvez Mas deixa teu like aí, que próxima gameplay é mano, sim, sem falta a gameplay da AK Beleza? Mas vamos deixar de enrolar Eu já quero agradecer aqui ao mano Zé Lap Que foi quem me prestou a conta aí Pra eu tá fazendo o vídeo com ela Valeu Zé Lap, valeu pela confiança mano Tamo junto E queria pedir desculpa ao Giga mano Porque o Giga todo feliz mano Que ia gravar o vídeo comigo E ele pegou as cenas comigo, tá ligado Só que eu tô fazendo isso aqui pós comentário Então não tá saindo a voz dele Mas desculpa aí Giga E é isso Galera, falando um pouco da gameplay aqui cara Ela é uma arma mano Arma mítica, tá ligado Só uma coisa que eu percebi mano É que eu tô ficando muito viciado com a WM VIP Cara E o que é que ela tá me botando um mau costume, tá ligado Pra quem não sabe A WM VIP Ela é mais rápida do que a WM normal Então cara Ela tá meio que me colocando um vício Eu tô acostumado com bagulho rápido, tá ligado Que é a WM VIP Então tinha muita hora que eu ia dar QS Com a WM normal A WM Red Dragon no caso E o cara ainda tava engatilhando a bala Quem tem a WM VIP E joga com a WM normal Sabe disso Então cara Mano, isso aí foi um fator que eu pensei assim E vi Ah mano, eu vou jogar Vou voltar um pouco a jogar com a WM normal aí Pra ver se acostumo de novo, tá ligado Pra matar a saudade Porque, velho, não dá não E só uma dúvida aí Só uma dúvida não Só esclarecer aqui Se vocês estiverem achando que eu tô doido Atirando na caixa e sem nada É porque tem um cara bugado aí dentro Eu não sei porque esse cara foi inventado bugar logo aí Logo dentro de uma caixa, tá ligado Tá pra varar Mas tudo bem É cada um com as suas, né velho Mas, é galera, o objetivo Eita mano, deu um negócio aqui na voz Agora que, meu Deus Mas, o objetivo maior do vídeo, cara Era pra eu dar dois avisos aí a vocês Que eu quero que vocês estejam por dentro mesmo É que aconteceu algumas coisas boas, mano E algumas coisas ruins aí ultimamente, mano As, vamos começar aqui pelas ruins logo, mano As ruins, cara É que o YouTube Ele atualizou E tá, ele pra Tá fazendo um jeito bem tosco agora É, você tem que Pra você ter uma conta no YouTube Você tem que se conectar com o Google+, Senão não dá pra você responder comentário Nem, é Postar comentário Não dá pra você ver nada Eu acho, tá ligado E isso tá me deixando muito Me deixou muito triste, cara Porque uma coisa que eu Era, ficava muito feliz Era responder comentário, cara E agora Pra eu responder seu comentário Você tem que ter sua conta conectada ao Google+, cara Senão não dá pra eu responder seu comentário E, mano Não tava aparecendo pra mim O botãozinho de responder E eu tava muito preocupado Mas isso aí eu acho que eu já resolvi Eu vou testar mesmo nesse vídeo aqui Se eu responder os comentários aí nesse vídeo É porque É porque deu certo, beleza? E, mano Já achei que coisa ruim, né? Até que não foi uma coisa muito ruim Mas A coisa boa, cara Foi porque Eu acho que vocês já perceberam Que minha voz tá diferente É que eu comprei um novo headset Eu comprei aí um DPX21 da Turtle Beach Cara, que eu tava, sei lá, mano Eu tava querendo aumentar a qualidade do canal aí Eu sempre tô tentando aumentar a qualidade do canal, tá ligado? Tanto em termos de imagem, de vídeo, de áudio E, cara Eu, ah, mano Eu vou comprar esse headset aqui lá Eu achei legal, mano Eu vou deixar um link aí na descrição Se tu quiser olhar Então Olha aí Se tu quiser Se tu quiser ver, é claro Mas eu tomara que vocês gostem Deixa aí nos comentários, cara É o que você achou do som Se tá legal Se precisa melhorar alguma coisa Eu acho que a voz tá diferente Mas é normal, beleza? Então Vazando aqui, galera E é isso aí, mano Deixa teu like Meu Facebook Meu Twitter Tá na descrição Não se esquece da proposta Da AK-47 E é isso aí Falou, gente!